Onde o Donaldo, o motorista de aplicativo, uma corrida de timão pra zona sul de Teresina, nesse intervalo, na Avenida Miguel Rosa, o menor sacou de uma peixeira e colocou no pescoço do motorista de aplicativo e disse, é um assalto, hein? E aí ele andando, uma viatura, pra você ver a importância, que a viatura tem que até rodando, rodando, circulando. E aí ele fez um sinal lá com o farol e a polícia realmente conseguiu salvar a vida desse motorista. Vamos ver detalhes? Um motorista de aplicativo, identificado como Donaldo Oliveira, foi assaltado e feito de refém por dois irmãos, enquanto realizava uma corrida com os suspeitos. Os irmãos, identificados como F da SS e G da SS, são naturais da cidade de Timão, no Maranhão, e estavam em uma corrida com destino a Teresina. Os suspeitos foram presos em flagrantes durante a ação criminosa. O motorista havia pego os passageiros nas proximidades da penitenciária de Timão, com destino ao residencial Torquato Neto, localizado na zona sul de Teresina. Porém, ao chegarem no viaduto da Avenida Miguel Rosa, no bairro Tabuleta, também na zona sul da capital, os irmãos anunciaram o assalto. Foi aí que um alerta chamou a atenção da polícia militar e o motorista de aplicativo foi salvo. Rapaz, cara, eu peguei eles ali em Timão, né? Em Timão, eles iam ali pro Torquato Neto. Aí, na hora que eu fui pegar, que eu passei aqui do viaduto da Miguel Rosa, né? Pra pegar ali aquela BR que vai pra esplanada. Na hora que eu entrei, eu saí do viaduto e fui pegar, ele agarrou na minha camisa, tava com a faca. Aí, ele falou assim, rapaz, dirige, dirige, senão eu te mato, senão eu te mato. Aí, nisso que ele falou isso, né? Eu consegui desligar o carro e tirar o cinto. E ele puxando pra dentro do carro, né? Puxando a minha camisa, a faca na mão. Aí, eu fui, eu consegui sair do carro, né? Aí, saí correndo no meio da pista. A sorte que tava passando na polícia. A polícia foi e prendeu os vagabundos. Ó, os criminosos, numa boa. Tavam assaltando o rapaz que tava trabalhando, não é, Kilsson? Verdade. Chegaram na central de flagrantes. A informação que eu tive de uma fonte, lá de um agente, é que um deles, com graça, perguntou a que horas ia chegar a quentinha deles, hein? Lá na delegacia? Lá na central de flagrantes. Ah, já estão acostumados, né? Já, já estão acostumados. A queria era o lanchinho da noite, né? É, o lanche, o almoço. Palhaçada, né? Palhaçada. Ia matar o motorista de aplicativo. Agora, o motorista de aplicativo também. Atenção, senhores motoristas aí de aplicativo. Ah, os caras como esse aí, nenhum preconceito, não é nada. Mas a gente olha, já observa logo que é na porta de uma penitenciária em Timon. Os caras mal encarados. Ah, paciência também. O certo cidadão precisa ganhar a grana dele. Precisa vencer trabalhando. Tá lá. Mas tem umas coisas que realmente o cidadão pretende, ou melhor, prefere arriscar dessa forma e acaba dessa forma aí. Foi salvo pela polícia, né? Na realidade, não é preconceito, não é que isso é critério. Você tem que ser mais criterioso na hora de escolher, porque tudo bem, não vai julgar pela aparência. Mas a gente tem que desconfiar de tudo hoje, né? Enquanto isso, tem uma outra camada da sociedade. Tá aí, não consegue pegar o motorista de aplicativo. Só cancelando as corridas. É o cadeirante. Cancelando corrida direto. Cancela quando sabe que é um cadeirante, meu amigo, o motorista não quer, opa, eu ajudar aqui esse cadeirante aqui com essa cadeira de rodas, sentar direitinho. Não. Aí prefere arriscar a vida, muitas vezes, com esses caras. Mas eu tô falando porque eu posso falar, porque várias vezes eu fiz reportagem com motorista de aplicativo que foram vítimas e sempre três, quatro indivíduos em um carro que querem usar aí pra fazer uma corrida. Altas horas da noite, aí assim ali. Também não dá, né? É, você tem que ter uma noção e um critério.